Oi gente, aqui é a Bruna e hoje eu tô aqui com a Mai E aqui com o Fog, de novo pela me léssima vez, né? Pela quinta vez, só essa semana E hoje eu vou fazer o One Word Challenge Que é o desafio de uma palavra só, uma coicinha Não tem uma tradução, né? Não tem tradução, é One Word Challenge mesmo Cada um escolheu três livros e a gente tem palavras relacionadas a esse livro A gente tem que adivinhar qual é o livro pras palavras Tipo dica, tá, vamo lá, quem começa? O mais velho, né, pro mais novo Então vai, amiga, é você mesma E aí ela tem três chances, são três palavras no máximo Beleza, vai Eu também, né? Primeira palavra Pois não Escritor Misery É, eu vou falar Misery! Eu também Eu falei, ia falar Não, eu ia falar, tipo, agora, Misery Porque eu parei um segundo e pensei Misery, eu vou mais rápido É porque tá ali também na minha cara Foi a mesma palavra que eu tinha pegado antes Ai, que dano Oi, oi, oi Foi fácil, só foi fácil Foi bem fácil, é pra que ser, hein, pra que ser Segunda palavra Segunda Quer dizer, segundo livro Primeira palavra Corta Não, mentira Adoro Pi É, eu ganhei de Deus Ah, eu tenho medo Eu comecei a falar primeiro Eu falei, em lugares que você tem, mas tá Em algum lugar Gente, e eu confundo tanto, é, em algum lugar, acho, com A Culpa é das Estrelas Ai, amiga, então o que você fez? Eu fui falar isso na resenha Tá, então esse é o meu mais difícil, hein? Vocês acho que não leram o livro Ah, isso é a Ark? Não tá dando? Não, não é a Ark Grã-Bretanha Qualquer um livro, no caso É, então Guerra que salva a minha vida É um livro que eu gosto bastante É um dos meus favoritos da vida Grã-Bretanha? Dá pra abrir o Goodreads aí Nossa Tem vídeo lá no canal que não tira Minha Lady Jane É, não, a gente leu É adulto Grã-Bretanha, teu favorito? Puts Vou falar a segunda palavra Tá, vai Tá, vai Tá, vai Tá, vai Tá, assiste meu canal? Lenda Ah É, é Stardust? Não Não, Stardust não fica específico Eu acho que isso é Grã-Bretanha É adulto Stardust é adulto mesmo É adulto? É adulto 50 tons de cinza Opa A versão britânica é 50 size to cry É, é grey com A, não com E É isso Não, American Gods não é britânico É Estados Unidos Personagem é, mas não Ih, gente Gente, eu não sei Última palavra, hein Ai, que triste Espada A espada era lenda? Lei Gente, qual que é a lenda? Ai, é Que tem uma espada O que acontece na Grã-Bretanha O Rei do Inverno Ah O Rei do Inverno Tá bem ali Exatamente Ele tá bem ali Ficou só muito preguiçosa Todos os livros a mais A gente tem que ver onde é que ela tá olhando É Aqui na estante Vai, agora a mais velha é eu mesma Primeiro livro Morte Súbita Associação de Amar, meu amigo Vamos lá Mortes Mortes? Mortes Tipo aquele dos tronos Exatamente Esse mesmo Gente Livro inteiro é o que? Mais de uma morte só pode ser Dois pontos pra ti Dois pra mim Mais tá na disputa aí Próximo Cavalo Maria e Jane Não é que tu tá devagar? Gente, mas... É a palavra que eu tinha pegado também Né, pra outra lado Ai, tô malena Cavalo Competição Jogos de Horáxia Meu Deus Nossa 4, 2, 1 Gente Chocada Internet Futuro de nós dois Internet e o filme É Simon Não é Simon Ah, droga Eu coloquei a primeira palavra Entra aqui pra ver se você está falando Simon Ah, droga Anexos Anexos Ah, não Inclusive um dos meus livros É a Misery Não sei o que eu vou fazer agora Se vira, amigo Sapato Achei que ele ia falar sapato É cinder? Não é cinder Ah, droga Sapato Sapato Filho de lésbica Isso é uma... É uma indireta É um eufemismo Não É senhora não lésbica, tá? Não é Aquela lenda lá do sapateiro e tal Que mora nos sapatos Que? É uma história, um guto de fadas Um sapato gigante Onde mora os bichinhos Verde Ahn? Wicked? Não é Wicked É, Son of a Witch Mágico de Oz O Mágico de Oz What? Quase que não É, verde porque ela é verde Achei que ele só era sapato Sapato é prata É, e o sapato dela Não é vermelho? Não, vermelho só no filme No filme Porque ela tá com tecnologia É Uh Technicolor Tá bom, entendi Ai, falta mais um aí agora Deixa eu passar um aqui rapidinho Olha a estante aí Deixa eu olhar aqui Segue aqui, né? O ângulo do... É, o quê? Ele olhou pra baixo Ele olhou pra baixo É, é Deixa eu lutar as palavras agora Já pensei no livro Carne Já deu sequência Quem falou primeiro? Eu não queria pegar um prazo muito difícil Mas não foi Você falou primeiro Falou que mais... É Empatou aí o Fogs, eu acho Então eu vou fazer um empate Ai, meu Deus Vai que agora esse eu ganho Esse eu ganho Eu vou falar difícil agora, hein Vamos ver pra... Ela tá olhando aqui, ó Só esse lado da estante que vale Vai, mini dragões, ergo Eu vou pegar uma foto na minha estante Pra você olhar também Porque não é justo Olha, vou botar Ladrões Ladrões de sonhos O menino que roubava livros O menino que roubava livros, quer dizer Não Ai, que nervoso Sherlock? Dizendo assim, série? Um estúdio vermelho Que poderia ser uma hora dessas? Vocês estão chutando Ai... Vou falar outra palavra Vai Milionários Lobo de Wall Street Droga! Quem quer ser um milionário? Bling Ring Bling Ring Yes Ganhei Nossa senhora Boa, boa Boa, né? Eu só vi o filme Eu vi o filme e não me lembro Tá, ó, é o filme Então, assim Bem booktubers mesmo, né? Cadê o troféu? Não tem... Você não paga pizza Opa, quase falei aqui Obrigada, então, vocês dois Que participaram aqui comigo Tem vídeos da gente aqui Espalhados pelos canais de todo mundo Então é só clicar aqui nas bolinhas Pra se inscrever nos canais Clique na bolinha Na bolinha, na verdade, é que Não queria tapar teu rosto Mas tu não pede Muito obrigada por assistirem o vídeo Até a próxima Tchau Tchau